Saudações de paz, a paz do Senhor Jesus, eu sou o evangelista Marcos Simeão, sirvo a Deus na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, na cidade de Pitanga, no estado do Paraná. Estou fazendo este vídeo para apresentar para vocês um projeto de evangelização dentro do sistema carcerário ou dentro do sistema prisional. Alguns de vocês que terão acesso a este vídeo conhecem a nossa história, a nossa história de conversão, e outros estarão conhecendo a partir de hoje. Para quem não sabe, eu sou fruto ou resultado de um trabalho chamado Evangelização no Sistema Prisional. No ano de 2000, eu tive um encontro com Jesus através da pregação do genuíno Evangelho de Cristo dentro de uma cadeia pública no interior de São Paulo, em uma cidade chamada Campinas. Hoje, este ano de 2022, completaram-se exatamente 22 anos que fui alcançado pela graça de Deus que dei crédito à pregação do Evangelho de Cristo e, consequentemente, sofri uma mudança radical, literalmente, da água para o vinho. Desde então, após alguns anos, eu senti no meu coração o desejo. Acredito ser o próprio Deus colocou no meu coração o propósito de colocar todo o processo, ou quase todo o processo de conversão, de mudança de vida, decisão por Cristo, de arrependimento de pecados, nas páginas de um livro. E este ano, graças a Deus, isto se tornou uma realidade. Hoje nós temos editado, publicado e impresso o livro Das Trevas para a Luz. Este livro tem dois objetivos, é claro. O primeiro deles é edificar a fé de qualquer tipo de pessoas, de qualquer classe, faixa etária de idade. O segundo objetivo é que este livro chegue ao alcance de pessoas que vivem hoje a realidade de uma vida que outrora eu vivia. Este livro pode auxiliar alguém a ter a consciência de que é possível um ser humano vencer as drogas, vencer o alcoolismo, vencer a prostituição, ter a sua vida redimida e resgatada, simplesmente por crer e praticar o Evangelho de Jesus Cristo. Mas para que este objetivo seja alcançado, eu sozinho não tenho condições. Sou assalariado da igreja, recebo um salário para manter a minha casa e cuidar das nossas vidas. Então não posso utilizar do meu ganho para investir neste projeto de evangelização no sistema carcerado. Então Deus me deu uma orientação de, através deste vídeo, pedir a tua ajuda, a tua colaboração, se você deseja alcançar juntamente comigo os milhares e as milhares de pessoas que estão dentro do sistema carcerário, através da evangelização, por intermédio do testemunho de vida de uma vida transformada pelo poder do Evangelho de Cristo, é possível você se tornar um patrocinador deste projeto. O meu objetivo é levar este livro para todos os presídios, as cadeias públicas, todo o sistema prisional da nossa nação. A começar do estado onde eu atualmente moro, no estado do Paraná. E eu quero desde já compartilhar com você que aquilo que era um sonho está se tornando realidade. No dia 11 de agosto, estaremos enviando mais de 60 unidades do livro para o DPEM, que é uma cadeia pública, uma penitenciária feminina, aqui do nosso município, no município de Pitanga, na região central do estado paranaense. Graças a Deus, através de uma live que apresentamos o projeto, duas pessoas abraçaram esta causa e investiram na obra de evangelização que acreditaram no nosso projeto. Uma médica e uma empresária compraram 100 unidades do livro para serem enviados à cadeia pública feminina aqui de Pitanga, Paraná. Com isso, se você desejar ser um parceiro ou uma parceira deste projeto de evangelização no sistema prisional, você pode pagar o valor de um livro a preço de impressão. Exatamente isso. O livro hoje eu vendo no valor de R$ 20,00 para os meus clientes finais. Mas, se você quiser se tornar um parceiro, nós estaremos pagando apenas R$ 10,00 a unidade do livro. Então, se você quiser me ajudar comprando 10 livros para serem enviados à cadeia da sua cidade, você pode me procurar, deixarei os meus contatos no fim deste vídeo e você pode entrar em contato comigo e nós estaremos passando mais detalhes para você. Faça parte do projeto de evangelização no sistema prisional. Que Deus te abençoe e, qualquer dúvida, estou à tua disposição. A paz do Senhor Jesus. 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 Legenda Adriana Zanotto